Já quase posso ir pra casa Cante comigo Mesmo que me matem Por dez mil vidas Mesmo que a guerra se acabe O importante foi saber Que viver é bom pra quem E que não há fé E que não há fé E o que não é você Seja mais você Seja mais do que você Nada mais Há tempos que o sangue se acabe E que fogo se espalhe Momentos de tristezas Crescem mais que viver Você pode adoecer Você pode adoecer E às vezes também Mas não adoeça do coração Sempre vale compaixão Sempre vale compaixão Sempre vale compaixão E a mesma Coca-Cola Cultura Aprenda sobrevivendo Aprenda a sobreviver De que não há felicidade De que não há felicidade Se você não é Libera o gol! Viva! Viva! Viva!